Música Olha que coisa linda gente, esse é o Marlon, ele tem 11 anos, ele está vendendo limão Eu perguntei para ele, para que ele está vendendo limão? Ele disse que é para ele mesmo ficar sem ajeitar a sua bicicleta, né? Isso Aí precisa do que a sua bicicleta? Agora mesmo, ela está precisando de um banco, de um guidom e as luvas e o freio Aí você vai para onde com a sua bicicleta? Eu vou para a escola, ajudo a minha mãe que ela tem uma marmitaria Eu fico andando de noite, a vez com meus amigos E precisa de quanto para ajeitar a sua bicicleta? Aí eu não sei, sabe? Você imagina que quanto dá, você acha? Acho que uns 100 reais, eu acho que... Que dá? Pois é já Depois eu vou te dar os 100 reais Sério? Você quer? Eu quero Eu não, Jesus, tá bom? Tá bom Vai dar para ajeitar? Bora ver se dá, né? Aham Se não der, a gente completa, mas vai ficar boa, tá bom? Aham Tá feliz? Muito Que bom, graças a Deus Ai meu Deus Jesus é bom ou não é? Demais Glória a Deus É um prazer demais te conhecer, você é linda, você é uma bênção A senhora também é muito linda Eu sou muito feliz da forma como você abordou, da maneira como você se portou Deus abençoe sua vida e você seja um canal de bênção por onde você foi Deus realiza o seu coração, amém? Aham Muito obrigada Gente, como a senhora hoje é bom nesse mundo Mas tem, sabia? É Graças a Deus A gente ainda tem que acreditar na humanidade, né? O bom mesmo é Jesus, né? Que ele coloca no nosso coração, mas eu estou mais feliz em poder te ajudar, sabia? Aham E eu creio que Deus vai fazer mais surpresas para você Nossa hoje, tá bom? Tá bom E chorar, eu choro Vamos cuidar de quem está no sol quente, né? Quase agora eu estava pedindo a Deus para ele me abençoar, para eu conseguir ajeitar a minha bicicleta E aparece um anjo com uma senhora para me ajudar Sabe o que isso significa? Porque quando você ora, Deus te amou Deus está nos altos céus e a palavra dele diz assim, ó mano Ele está com os ouvidos inclinados, o que isso quer dizer? Que ele se atenta para a gente, ele se importa com a gente Deus se importa com os seus sonhos, sabe? E eu fico muito feliz que você tenha entendido, que você orou e Deus te atendeu Amém? Vamos lá cuidar da bicicleta? Bora A bicicleta, como eu disse a senhora, eu preciso de um ouvidão que ela estava aí assim, então já foi sobrado Olha só, mano, eu estava olhando aqui do retrovisor e eu vi que quando você foi buscar a bicicleta lá na esquina Você colocou a mão nos olhos, foi? Foi Por quê? Porque é muito emocionante isso Então bora fazer o seguinte? Foi Eu vou pegar seu endereço, posso? Pode Porque eu quero fazer algo por você em nome de Jesus, tá bom? Pode ser? Pode, muito Você confia mesmo? Eu confia mesmo Eu confia mesmo Eu quero fazer para a sua vida Então bora lá Boa tarde Boa tarde Marlon é aqui? É a X É a mãe dele? Sou eu Tudo bem? Eu sou eu Meu nome da senhora? Neide Prazer, irmã Neide Tudo bem? Desculpa, eu vou chegar na casa da senhora Ele está? Ele saiu agora na bicicleta dele Ele foi ali atrás de uma... Vai, tá voltando Chega, Mara Chega, Mara Vai, tá voltando? Tá, tá voltando Chega, Mara Então vamos esperar para fazer a surpresa Mulher, acho que nem eu estou entendendo Mas hoje chega para nós Você é o pai dele? Sou Tudo bem? É Ângela meu nome Matias Prazer, irmão Matias Ele foi fazer alguma atividade? Ele está na bicicleta Ele disse para vocês que falou comigo hoje? Falou Falou? Não disse Especificou que era pessoa Mas era uma senhora Ele é muito inteligente Ele sabe que eu vou viver aqui no meu Até o sobrinho dele hoje Você vê com ela aí que eu vou dar a saída Pode, fica à vontade Obrigada Ele disse Mãe, eu vou receber uma mulher aqui Que ela disse que ia passar aqui Que vinha me dar um negócio E um dinheiro Que ela disse que ia ali Me dar um negócio E ajuda para a minha bicicleta Eu acho que quem vê ele já sabe A história dele é honesto É um batalhador Até a gente recebe críticas De dizer assim Vocês deixam trabalhar Eu deixo Porque mostrando a ele O tanto que é importante Eu fui criada assim E ele disse para a senhora Que tinha encontrado comigo hoje de manhã Disse Aí disse Mãe, eu encontrei uma bênção Ele disse que estava vendendo o limão dele Eu vou contar a história dele Ele disse que baixou a cabeça Ele disse Deus me ajude que minhas vendas sejam boas Ele disse que quando levantou Estava a senhora E passa no sinal Chamou Ele A senhora botou até 20 reais no pix Não foi para ele E disse que ia presentear a ele É muita coisa Mulher, eu estou muito emocionada Sabe Porque Uma surpresa Porque Que horas agora é isso? Estou muito emocionada Por o que eu Quatro da tarde A senhora disse que ele está Desde meio dia esperando Desde De doze horas Que ele lhe espera Ele almoçou Que ele sobe lá para cima Ele almoçou E ficou lhe esperando Nesse aqui Eu disse Márcio vai levar Vocês vão ver que ele está até bem preto E levar só aqui esperando Aí eles tiraram o onda Ele e o meu outro menino Ele disse assim Essa mulher vem Eles vêm Eu vou esperar até seis horas da noite Duvidaram Ele disse assim Eu vou sair Eu disse Márcio Ela vinha Ela me espera Mãe Desse jeito Viu É Ai meu Deus Ele foi por aqui E a gente vai aguardar ele Foi até na bicicletinha dele Não Ele está na bicicleta Do meu jeito Com o caixãozinho Com o pai Ele amar Pois fica à vontade A gente não quer atrapalhar O dia da senhora não A gente vai ficar aqui aguardando E vocês vão acompanhar com a gente Essa entrega Que bom que a senhora estava em casa Para nos receber Obrigada por nos receber É Neide o nome da senhora? É Neide Nós vamos aguardar Ele é assim Eu achei lindo Que ele disse que tinha pedido a Deus E pronto Ele foi deixar as quentinhas O pneu da bicicleta estourou Aí ele Ele estourou o pneu Uma pessoa chamou E deu 50 reais a ele Do jeito que ele chegou aqui Comprou o pneuzinho da bicicleta dele E comprou a cama Do jeito que o rapaz deu O rapaz deu 50 reais Deu 55 reais Ele comprou Foi Ele tinha me dito mesmo Do jeito que ele falou Do jeito que ele falou E ele é desse jeito Se ele quiser dizer uma coisa Ele diz Ele não tem vergonha de nada Meu filho não tem Não tem de jeito nenhum Então vamos aguardar Para a gente fazer essa surpresa Em nome de Jesus Ai quem chegou E ai cara Estava onde? Vim buscar sua bicicleta Para ajeitar Pode? Pode Agora a gente vai mudar Algumas coisinhas nela Está certo? Para ficar melhor? Está certo Está nervoso? Um pouco Sua mãe disse Você estava me esperando? Estava Estava? Deixa eu tirar isso E se eu não viesse? Você ia orar e ia dizer Jesus e pega aquela mulher Porque ela disse que ia vir Né? Sim Foi entregar alguma coisa a você? Não Eu fui só Dá uma voltinha? Foi Naquela hora que você me mostrou Essa bicicleta Eu pensei que ela era maior Marla, acredita? Aí o que aconteceu aqui Com o assento dela? O assento Está o que? O assento Você ia comprar outro? É Quando eu Vender mais limão Eu ia comprar Ia comprar outro Quando eu vender mais limão E aqui? Você tinha feito o que? No guidom Que você me disse? No guidom É porque ele tem a quebrada E eu tenho a soldar Mandou soldar? Você é desenrolado, cara Você é que pintou a bicicleta? Não acredito, não Pô, eu vou trazer a minha Para tu pintar também Pinta Fica filazona assim Do jeito que você fez essa Pois, deixa eu dizer um negócio a você Você tinha dito a mim Que tinha pedido a Deus Não foi para te ajudar hoje? Pois, vai ali Receber seu presente Lá naquela caminhonete Lá, vai lá Olha aí, meu filho Me ajuda aí, Bruno Para entregar para ele O presente dele Está vendo, meu filho? Até que manhã De salvação eu ia É só você Está vendo? Estou preocupada Agradeço a Jesus O meu filho ia ter uma bicicleta dentro O meu filho ia ter uma bicicleta dentro O meu filho não disse? Você pediu a quem pode dar Foi Jesus Jesus que mandou para você Para dizer que ele ama muito Está bom? Vamos lá ver como vai ficar o tamanho dessa bicicleta A senhora dizia o que para ele? Eu dizia que um dia ele ia ter Está aí, chegou o dia E os amigos devem ter uma E o meu filho vai ter uma bicicleta dentro E o meu filho vai ter uma bicicleta dentro Mandaram ainda a garrafinha aí Para você se dar Quando eu vim eu percebi que era ela Gostou mesmo? Eu amei A senhora gostou, hein, meu filho? Tem um monte de gente esperando você dar umas voltas nela Para a gente ver se ficou top mesmo para você Olha, olha Que Deus bom Deus abençoe Mas de uma pessoa animada e feliz Seu filho é uma bênção, viu, irmã Nietzsche? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, Malu Você disse a mim assim Que tinha orado a Deus Para você conseguir vender os limões, né? Isso Para consertar a sua bicicleta, né? Mas aquele lá de cima que te ouviu Na sua palavra ele diz Que ele faz além do que pedimos ou imaginamos Então Deus fez além do que você pediu Muito além E a gente está muito feliz pela sua vitória, tá bom? Agradeça a Deus, tá certo? Deus te abençoe Foi um prazer te conhecer A senhora também E eu sei que eu ainda vou ouvir falar Que Deus fez coisas maiores na sua vida Tá bom? E vá se divertir, meu filho Tá bom Para quem disse que não vinha Você vai dizer o que agora? Diz que agora veio Ah, tá Eu acreditei, né? Estou de posse de vitória Foi? O Matinha que disse? E aí, Matinha? E agora? Você vai dizer o que para ele? Agora veio, né? Deus é bom Deus é bom Oh, aleluia Jesus é lindo Para a vida de Marlon E eu sei, meu Deus Que mais do que uma bicicleta O Senhor tem muito mais para realizar na vida dele Que seja colocado no teu coração E sonhos de Deus Que são maiores e melhores que os nossos Tá bom? E que você sempre entenda Que você tem um pai lá no céu também Tá? Que te ouve E que tem coisas lindas para realizar na sua vida Senhor, abençoa a vida do Marlon Da sua família Senhor, guarda ele de todo mal E que ele testemunhe das tuas maravilhas na terra Em nome de Jesus Amém Amém Pois aproveita o seu presente, tá? Amém Amém